Onde está a energia que move o nosso planeta? Nós aprendemos a gerar energia e agora estamos gerando energia limpa e sustentável. Mas de onde vem a energia que faz a diferença para a vida das pessoas? Essa é a energia que realmente conta. A energia das pessoas. A energia da cooperação. Da ação. Da inovação. Essa é a energia que faz a diferença nos 60 anos do Grupo Condo Max em CESA. E é essa energia que está cada vez mais forte e presente nesse time que nos enche de orgulho. Grupo Condo Max em CESA. 60 anos de boas energias e de muita gente boa. 80 anos de boas energias e de muita gente boa. O que é o Brasil? Aporte, o Brasil ou a empresa, TV? Del projets do Senhor.